Música Seu Marinho, qual foi a duração do confronto? Olha, falam 15 minutos. Pode ser que a Dada estava com o polisco do outro lado do rio e estava ouvindo todo o tiroteio. Estava nas emendadas do velho Pierre. Estavam ouvindo todo o tiroteio até que parou o tiroteio e daí a pouco escutaram um tiro. Aí o risco falou, é bem algum baleado que estão acabando de matar. Olha, eu tive a sorte na minha vida de conversar com muita gente que viveu esse episódio que estava presente na morte de Laiangico. Laiangico, eu não sei qual é a opinião de vocês aí, mas eu escutei muitos soldados, muitos cangaceiros, alguns várias e várias e várias vezes. O cangaceiro com quem eu mais conversei foi Zé Sereno, Sila, o Marinheirinho, que era irmão de Sila. O que eu mais conversei foi. Em seguida, essas pessoas foram quem deram informações de como que tinha sido o episódio lá. Eita, então, o senhor tem assim uma para o exército, aproximado de 5 minutos, 10, 15? Não, eu me baseio no que eles informaram. Eles falam em torno de 15 minutos. Na minha opinião, eu chegar e falar, não, foi 5 minutos, não tem valor nenhum, eu não estava lá. O importante é ouvir quem estava presente, qual o fato. São Paulo, o desfecho do combate, os principais acontecimentos, fale sobre outras mortes ocorridas no campo de batalha, de combate. Olha, ali, a morte de Luiz Pedro, a morte de Lampião e Maria é o ápice do acontecimento. Mas teve outras pessoas, Medina estava fugindo, foi atingida por trás, uma bala arrancou. Vocês podem olhar a foto, estava faltando metade da calota aqui da cabeça. Jogou, inclusive, os miolos nas costas de cílio que estavam correndo na frente dela. O mergulhão... O mergulhão, ele estava dormindo junto com o balão. A hora que começou o tiroteio, também levou um tiro lá e... O João Bezerra falou para mim, que chegou perto dele. E ele falou, sou do poço, sou do poço. Se é do poço, se é do poço, não é, morreu. Quinta-feira... Quinta-feira lutou bastante. Quinta-feira lutou bastante. Também acabou morrendo. O elétrico foi quem mais deu trabalho. Como foi a moda nessa rola? O elétrico... Ele... Ele estava atirando contra os soldados. Levou um tiro. O fuzil dele rolou. É... Lá o... É irregular o terreno. Rolou para baixo. Ficou desarmado. Desarmado ficou fácil. Dizem que ele xingava muito... É... Ofendeu bastante, vamos dizer. Sr. Maria, a degola das cabeças. Como foi a degola das cabeças? Todas as cabeças. Qual foi o procedimento das degolas? Olha... O... Eu acho que... Rapaz, até é desagradável. Ele se... Puro ordem, né? É... Não foi a primeira vez. Isso... Já vinha de... Longos anos... Cortar a cabeça do cangaceiro morto. Que era para provar que tinha... Ah, aqui a cabeça aqui do fulano. Que era para provar que tinha feito... O serviço. Foi o que eles fizeram também lá em... Em Angico. Ah, assim. Seria para apresentar a prova e desestimular outros também, né? É. Que porventura é. Isso daí vinha já de... Olha... Vinha muitos e muitos anos, viu? Tem gente que pensa que foi a primeira vez. Não, não é não. Assim, não era exclusividade do cangaço. Não. Na época do cangaço, não era. Era... Regra. Ele... Ele... Comprovar que tinha matado... Um... Um... Cangaceiro. Dois... Seu Morin. O sobreviventes de Angicos. Após o tiroteio, né? Pra onde foram. Qual foi o procedimento dos sobreviventes? Bom, eles fugiram e acabaram se reunindo, eles se reuniram e foram para a fazenda Cuiabá. Cuiabá, exatamente. O coronel Chico Brito, não é? Porfírio Brito. Bom, é da família Brito. Aí lá se reuniram. Se reuniram. Deve ter trocado ideia, vi fulano morto, vi ciclano morto. E, após isso, deve ter saído dali também, porque não iam ficar dando soco. Começou a ser programadas as entregas já ou não? A partir desse momento? Não, demorou. Antes, pouco antes das entregas, o balão estava com três rapazes, um dos quais amoroso, que foi morto pelo Zé Luiz. Pelo sargento Zé Luiz. Seu Maria, o trajeto das cabeças até o destino final, como foi? Por onde passou as cabeças até o destino final foi em Salvador? Fala para a gente sobre o trajeto das cabeças. Para Salvador, foram Lampião e Maria Bonita. Agora, teve as outras nove, que eram onze, as outras nove ficaram enterradas em Maceió. Inclusive, é do Luiz Pedro. As nove cabeças, né? É. E desse trajeto, qual foi o trajeto? Ah, foram passando pelas cidades e exibindo. Para provar, que a cabeça era para provar que tinha matado, que tinha acabado o cangaço, vamos dizer. Quer dizer, não é verdade, porque o cangaço ainda durou mais vinte e dois meses, né? Então, seu trajeto foi pílio? Foi em Gigo, né? É. Deu miro. Santana de Ipanema? Santana de Ipanema. Maceió? É, Maceió já foi a última, né? Então, Santana foi em Angico, né? Piranhas, Damiro. É, só olhar a estrada que tinha naquele tempo, que foi por onde eles passavam. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal Cangaçologia. Em parcialidade e compromisso com a história cangaceira. O que você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal Cangaçologia.